Estamos no ar, atualizando as informações do que foram destaques na nossa região. E é um caso triste. A educação no nosso país piora a cada dia que passa. E nós, você que me assiste nesse momento, somos reféns dos políticos. De um lado, os skinheads, aqueles que gostam de fazer a baderna. Do outro lado, a lei, a polícia tentando resolver o problema do cidadão de bem. E no meio desse fogo cruzado aqui, está o cidadão que trabalha para sustentar a família, que não gosta de encrenca, que não gosta de briga, preocupadíssimo com a família. E em meio a essa história toda, tem uns políticos que adoram o voto. E quando acontece a chegada, estamos próximos das eleições, aí você observa que eles se destacam mais. Seja sistema carcerário, seja bandido, estuprador, não importa. O que importa é o voto. Então, eles não estão preocupados com o lado do cidadão. Porque senão, o cidadão de bem... Hoje, você vai acompanhar um caso aqui de uma jovem de 15 anos que foi agredida em uma escola de São José dos Campos, que você vai ficar indignado. Aí, você vai chegar à conclusão. É, eu vejo que esse país está a Deus dará. Brasil! Aonde está a lei para isso? Vem para dois aqui. São José dos Campos, essa jovem que eu falei agora, de 15 anos, foi agredida ontem. Ela levou um tapa no rosto, dentro da sala de aulas. Ela foi agredida pelo pai de uma outra aluna. Isso aconteceu na escola estadual professora Alba Tereza Ferraz Campaner. Após uma discussão entre as duas colegas, a filha do agressor teria ligado para o pai. O pai chegou até a escola, tocou a campainha, lá o fechamento é eletrônico, a diretora abriu o portão, ele entrou e foi direto para a sala de aulas. Segurou, vem para um. Segurou-o no braço da filha e deu um tapa no rosto da outra garota. Os seus filhos estão protegidos dentro dos estabelecimentos de ensino? Sim ou não? Eu respondo daqui a pouco. Eu estive lá para acompanhar, mostramos o que aconteceu, conversei com a mãe da vítima, com o pai da vítima, com a vítima, e quero deixar aqui o espaço aberto para o agressor. Fale aqui no nosso programa na segunda-feira, se você quiser. O espaço é o mesmo. É que nós não conseguimos o seu telefone, senão a produção teria ligado para que você pudesse se colocar aí também, para colocar a sua versão aqui no programa. Aqui a gente ouve os dois lados. Coloca aí no ar. Uma aluna de 15 anos foi agredida no interior da escola Malba Tereza Ferraz Campaner, ontem, no meio da tarde. Essa escola que nós estamos mostrando aqui. Segundo informações, a aluna teve um desentendimento com a colega. O pai desta aluna estava na escola para uma reunião com uma das professoras, momento em que ele presenciou a agressão verbal. Ele foi até a aluna e desferiu um tapa no rosto. Foi elaborado o boletim de ocorrência na delegacia e agora ele vai ter que prestar depoimento à justiça. E esse não foi o primeiro caso registrado em São José dos Campos. No dia 11, na escola Xenofonte, no bairro Santa Inês, zona leste da cidade, um professor teria sido agredido por um aluno com socos e pontapés. Ontem, por volta das duas horas da tarde, esta viatura atendeu à ocorrência. A viatura de prefixo 46-245. Porém, o agressor não foi localizado no primeiro momento. Porém, os dados foram apresentados à autoridade de plantão, que seria responsável pela unidade da delegacia da mulher. E agora, após localizar o agressor, as providências serão tomadas. Porém, a vítima foi levada para a DDM para a elaboração do boletim de ocorrência. Essa equipe foi a primeira equipe a chegar no local para atender à ocorrência. Bom, olha, a mãe, a dona Fernanda, está indignada. Tem condições de colocar a mãe aí para a gente ouvir o que a mãe diz? É o pai? Então, coloca o pai para falar. Tudo indica que foi assim, arquitetado, né? A filha de dentro da classe, a filha do agressor, quer dizer, saiu da classe e ligou para o pai, dizendo, alegando para buscar a filha. Ele usou desse momento. A filha levou ele até a classe, onde estava a minha filha. Ele foi diretamente na minha filha, agrediu. Um cara super agressivo, um cara alto, conforme o relato dos representantes da escola. Quer dizer, um cara forte, uma menina de 16 anos, um tapa forte, no qual a minha filha está com um hematoma no rosto. A diretora tentou conter ainda. A diretora tentou conter, mas ele estava muito agressivo, um cara muito forte. A diretora ligou para a polícia e fechou a porta da escola, para ele poder ser detido. Mas ele tentou agredir novamente a minha filha e a diretora, aí eles abriram a porta para poder liberar ele, porque ele estava muito agressivo, transtornado. Vocês fizeram um boletim de ocorrência e agora vai contratar um advogado? Com certeza. Fizemos um boletim de ocorrência, estamos no ML agora, né, para poder fazer aí a perícia e vamos dar andamento nesse segmento. Os pais revoltados, hoje a partir de meio dia e meio, todos os pais estarão na escola, né, para a gente dar andamento nesse processo aí. É lamentável isso, gente. Vem aqui para a câmera 2. É lamentável. A gente vive isso todos os dias. O número de agressões registrados em São José dos Campos, gigante, você vai saber os dados daqui a pouco. Essa senhora aqui é mãe da vítima. Eu estou dizendo isso aqui porque, olha, você que me assiste nesse momento está preocupado. Não tem segurança. Pelo relato aqui e pelo que está no boletim de ocorrência, O agressor teria entrado na escola, ido até a sala de aulas, desferido um tapa no rosto da aluna, na frente dos alunos que testemunharam também no boletim de ocorrência, tentou sair, porque alto e forte, segundo o pai da vítima, o portão estava fechado. A intenção da diretora era manter o agressor no interior da escola até que a polícia chegasse. Mas ele, furioso, balançava o portão e chutava o portão até que a diretora abriu e liberou para que ele fosse embora. Pergunto eu aqui para a delegada ou para a justiça, o que vai acontecer com este homem? A delegada está aí, daqui a pouco a gente conversa com ela, mas coloca aqui a mãe falando. Estou muito magoada, estou muito ofendida, eu achei que não teve justiça nenhuma, me senti desamparada, eu e a minha família, a polícia não pôde fazer nada, não pôde tomar nenhuma medida de segurança, porque ele ameaçou ela. Depois de bater, ele ameaçou que ele ia pegar ela ainda, na frente da diretora, na frente de toda a escola. E isso está no boletim de ocorrência, mesmo assim a delegada me falou que não poderia colocar nenhuma medida de proteção para ela, porque não há nenhum vínculo parentesco entre eles. Então, eu estou me sentindo assim, eu vou ter que levá-la da escola, buscar, ela está com medo de ir para a escola. A professora falou que não viu ninguém entrar, que não viu o homem entrar na sala e fazer o que ele fez. Então, a gente fica assim, parece que aconteceu e foi toda uma mentira, ninguém viu. As crianças que viram se indignaram, os pais estão indignados também, porque esse homem podia estar armado, teria que acontecer uma desgraça maior para haver justiça. Vocês pretendem entrar com uma ação contra o agressor? Com certeza, eu vou até o final. Nem que seja para ele pagar uma cesta básica, que é o que acaba acontecendo, mas ele vai pagar. Eu quero que, eu gostaria, deixa aqui, pode deixar de plano aqui para mim, de fundo. A doutora Renata está na linha? Hein? A doutora Renata está na linha para falar com a gente? Doutora Renata, boa tarde. Muito obrigado pela atenção aqui com o programa, doutora. Imagina, a gente está sempre à disposição. O que precisar da gente pode contar. Doutora, a senhora elaborou esse boletim de ocorrência que eu acompanhei, a senhora sabe que a gente acompanha. Passo a passo de uma ocorrência como essa. A mãe disse que não existe uma forma de garantir a segurança. A gente sabe também da precariedade e da dificuldade que existe hoje no nosso país. Como é que fica uma situação como essa, doutora? Então, Tony, como eu expliquei para ela ontem, o caso da filha dela, realmente a gente registrou o boletim de ocorrência com relação à lesão corporal que ela sofreu e ameaça. E agora é um crime que depende da representação dela como mãe para que seja dado andamento e sejam tomadas as providências aqui pela delegacia. Agora, com relação à segurança da filha dela, o que eu expliquei para ela é que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha são medidas existentes pela lei para casos de pessoas que existem um relacionamento, normalmente marido e mulher, companheiros, ex-namorados, e não se encaixam nesse caso dela, que é um caso do pai de uma aluna que teria agredido a filha dela, que são colegas de escola. E a gente trabalha de acordo com o que a lei determina. Então, também temos restrições, temos limites de acordo com a lei. Entendi, doutora. Agora, é preocupante, e eu me coloco agora no lugar da delegada, se não dá para aplicar essa lei, essa medida protetiva, e a delegada está explicando agora, o grau parentesco que a delegada, ou seja, que a mãe falou agora há pouco, é o que diz a Lei Maria da Penha. Marido, mulher, essa aproximação. Filho, né? Não sei como é que funciona, o pai vê o filho. Então, como é que ficaria, doutora, numa questão dessa, se esse cara fez essa ameaça, ela tem que fazer um outro boletim de ameaça ou esse boletim já serve para uma representação? Não, esse boletim que foi feito já consta ameaça, tanto a ameaça que a filha dela sofreu, quanto a lesão corporal. E no mesmo procedimento, a gente já apura os dois crimes. E com relação à segurança na escola, aí é um problema que a própria escola tem que começar a olhar para esse lado também, com relação ao controle, restrição de acesso. Aí já é uma parte que tem que ser feita também em conjunto e uma participação da escola. Doutora, quero ouvir da senhora aqui em alta voz e bom som. A senhora fez cumprir a lei. Tudo que a lei pede, a senhora fez e colocou no histórico do boletim. Certo, doutora? Certo, exatamente. Foi feito preliminarmente já o registro do BO e a oitiva da diretora, inclusive, que compareceu aqui também. E agora é a oitiva da menor, onde ela relata tudo o que aconteceu na data de ontem. E agora, conforme eu expliquei, depende da representação da mãe. Se a mãe for representada, é andamento na ocorrência, ele vai ser chamado e tudo mais. Provavelmente, no futuro, vai responder a um processo no Juizado Especial Criminal. Tem quantos dias para fazer a representação, doutora? O prazo são seis meses, a contar da data do fato. Então tem tempo ainda. Doutora Renata, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. E ninguém melhor que a senhora, conhecedora da lei, e aplica a lei para explicar isso para a gente. Muito obrigado. De nada. Uma boa tarde para todos. Para você também, um abraço nosso aqui da VDN. Muito obrigado, doutora. O que diz aqui agora? Exclusividade para você, a vítima contando como aconteceu. Até agora ouvimos pai, a mãe. Ela viveu o momento de tensão dentro da escola. Pode mostrar. Estava lá, eu nem vi ele entrando, foi tudo muito rápido. Eu só senti a pancada, quase desmaiei. E minhas amigas ficaram bravas, saíram correndo. E ele saiu, foi embora, quebrando tudo. Você tinha um desentendimento com a filha dele? Eu nunca tinha conversado com ela. Na verdade, ela tem um desentendimento com um monte de pessoas da sala, mas eu nunca liguei para a provocação dela. E falei para ela, falei para os pais dela, que me ameaçaram. Falei que eu não ia relar a mão nela, que eu não ia agredir ela, mas mesmo assim ela ficou muito irritada. Se sentiu ameaçada, à toa. E o pai invadiu a classe? Invadiu a classe. Todos os alunos viram? Sim. Ele já tinha cercado ela na rua? Ele já tinha ameaçado você antes? Eu vou pelo mesmo caminho que a filha dele, para a casa. Daí ela se sentiu ameaçada, porque ela tem mais advertência com a minha amiga do que comigo. Ela se sentiu ameaçada, foi para os pais dela. E os pais dela me cercaram na rua, eu e minha amiga, e ameaçaram a gente. Disse que se a gente relaxa a mão na filha deles, a gente ia sumir. E foram muito racistas também. E ele e a filha dele. Olha, eu tenho que dizer aqui o seguinte, o sistema é falho, a gente sabe disso.